Bom dia, apreciados estudantes! Hoje continuaremos a demonstração da monotipia subtrativa, só que desta vez utilizando uma prensa calcográfica. O procedimento é basicamente o mesmo do anterior, exceto que nós não trabalharemos com vidro, apenas com superfícies plásticas transparentes ou fórmicas para facilitar a passagem da matriz pela prensa. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar uma folha, do tamanho da folha que vai ser impressa, na cama da prensa, e, a seguir, se situa a matriz sobre esta folha e com um lápis, ou seja, primeiro a gente centraliza e depois com um lápis a gente marca onde ela deveria ficar situada. Feito isto, a gente deixa sobre a cama da prensa, que já está pronta para imprimir, e a gente, então, passa a entintar a matriz. Da mesma forma em que se preparou a matriz de vidro, a gente vai utilizar a matriz de plástico, a gente vai passar tinta, agora desta vez, na totalidade da matriz, porquanto a folha de impressão é maior que a matriz, mas por termos feito a marcação do tamanho da matriz sobre a cama da prensa, a gente não corre o risco de fazer uma falsa impressão ou de imprimir fora da área de registro. A primeira coisa é criar um plano homogêneo de tinta sobre a matriz. Feito isto, ela está pronta para se trabalhar. Agora, o cuidado fundamental agora neste momento é não ficar pegando a matriz por cima, caso contrário as nossas pegadas vão ficar em evidência na hora de se imprimir. É tentar pegar sempre por baixo e pela borda para poder trabalhar. Então, aos efeitos práticos, eu vou colocar perto da borda da mesa e vou começar de novo, mais uma vez, trabalhando com um espeto de churrasco com o qual eu vou ir desenhando. Uma imagem. Lembrem que, se trabalhando com ferramentas em gravura subtrativa, a gente tem o tempo inteiro que é limpar a ponta da ferramenta para retirar o excesso de tinta. Agora, existem outras ferramentas que foram desenvolvidas para se trabalhar com pintura, para misturar as tintas, que no caso da monotipia funcionam muito bem. Na qual a gente cria efeitos passando esta ferramenta várias vezes, esfregando, de vários tipos. A gente esfrega ou a gente, inclusive, pode umedecê-la com álcool para poder trabalhar controlando as alterações que a gente faz sobre a matriz. Agora, lembrem que também podemos trabalhar com cotonete. E vejam todo o cuidado que eu estou tendo para conseguir não ficar colocando o meu dedo sobre a matriz. E desta forma, a gente cria uma composição. Lembrem também que podemos fazer isto com um desenho prévio. Como se faz isto com desenho prévio? Acrescentamos um pouco de transparente na tinta. A gente coloca o desenho na mesa, coloca a matriz de plástico por cima e por ser transparente, a gente enxerga o desenho que está debaixo e a gente consegue acompanhá-lo. Esta seria uma forma. A outra forma seria utilizar uma canetinha daquelas de escrever em capa de CD. A gente faz o desenho pelo verso da chapa de plástico e quando você passa a tinta com um pouco de transparente, você só tem que acompanhar o desenho. E ele fica pronto. Os efeitos práticos, isto aqui é apenas uma demonstração, eu vou utilizar algumas ferramentas que criam texturas diferentes para que vocês percebam que a gente pode trabalhar com uma infinidade de materiais. Por exemplo, cabo de pincel, que seria a mesma coisa com palitinho de churrasco, etc. Uma vez pronta a matriz, nós vamos passar para a presa para realizar a impressão. Uma vez colocada a superfície da matriz já pronta para impressão na cama da prensa, a gente tem duas possibilidades de fazer essa impressão. Como assim? A gente pode imprimir com o papel seco ou a gente pode imprimir com o papel humedecido. Eu vou fazer as duas demonstrações para que vocês percebam as diferenças que há entre um papel seco e uma impressão com papel humedecido que geralmente é mais receptivo para com a tinta. Aqui fazemos a seguir a mesma coisa que fizemos com o vidro. A gente coloca as duas folhas alinhadas. Vejam que eu posso pegar a folha porque lavei bem as mãos antes de pegar o papel de volta. Eu coloco seguro a folha de impressão na prensa enquanto abaixo os feltros e ato seguido começo a rodar a prensa para obter a impressão. Aqueles de vocês que vão assistir esta aula vão achar que é muito mais pragmático fazer a comprensa mas a gente faz a impressão com aquilo que a gente tem na mão. Uma gravura impressa com colher de pau pode ser perfeitamente uma excelente de uma gravura. Então aqui uma vez passada a impressão eu tenho a imagem perfeitamente impressa. Vejam por exemplo vamos fazer a comparação das duas impressões. à esquerda eu tenho a impressão que foi feita com colher de pau à direita eu tenho a impressão que foi feito com o papel seco mas na prensa você vê que o plano preto é muito mais chapado muito mais nítido há muito mais contraste nesta impressão. Às vezes a gente consegue imprimir com rolo de macarrão mas você tem que fazer muita força e segurar bem o papel poderia ser uma dica para quem quiser fazer a pesquisa em casa. Agora eu vou fazer a mesma impressão porém com um papel umedecido para que vocês percebam as diferenças entre esse tipo de impressão. Há diferentes formas de se umedecer o papel ou seja eu posso umedecer o papel de leve utilizando para tanto uma esponja ou seja eu tenho uma bacia com água pego uma esponja eu passo uma esponja litográfica e atiro da água e espremo o suficiente para que não fique pingando mais água da minha mão com essa é a quantidade certa de água eu passo em duas direções sobre a folha do papel eu posso fazer isso para que o papel não fique perdendo forma de ambos os lados da superfície do papel pronto pela impressão ou seja de perto eu passei uma esponja molhada mas não dá para ver gotas nem gotículas de água quer dizer que está pronta pela impressão para que vocês observem essa diferença eu vou imprimir com a mesma matriz sem repassar tinta ou seja eu vou fazer um fantasma da múltiplinha anterior só que agora pelo fato do papel estar levemente umedecido a gente consegue retirar uma copia razoavelmente satisfactória e aqui a minha mão está limpa ainda por exemplo eu um fantasma tem um fantasma desta mesma impressão mas mesmo assim ele ficou plano e a imagem ficou nítida ou seja se eu tivesse feito na mão eu não conseguiria retirar tanta tinta dessa matriz tá certo bom agora estou com um par de luvas nas minhas mãos mas não é porque esteja trabalhando com substâncias perigosas é de fato para evitar sujar muito as minhas mãos e ter que lavá-las constantemente alguns de vocês talvez tenham alergia a determinado tipo de pigmento e talvez por isso vocês poderão utilizar também luvas então eu entintei de novo a mesma matriz com uma nova camada de tinta só que agora vou trabalhar nela de um jeito um pouco diferente isto é eu vou ficar pingando álcool sobre a matriz tentando controlar e com a ajuda de papel toalha eu vou ficar interferindo em alguma destas manchas o álcool automaticamente vai começar a tirar a tinta mas com a ajuda do papel toalha eu consigo acelerar esse processo da mesma forma que poderia fazê-lo com o pincel que agora ele vai conseguir efeitos mais interessantes porque a tinta está mais macia no momento que a gente pingou o sorvente no caso o álcool e a gente vai secando se precisar um pouquinho mais de álcool eu posso pingar novamente tentando controlar o efeito que ele vai dar sempre que trabalhe com álcool destampe quando usa mas imediatamente a seguir tamping para que ele não fique evaporando e a gente vai improvisando de fato ferramentas no caso com papel toalha amassado que vai ser a ferramenta com a qual estou trabalhando agora ou pode ser mais uma vez um daqueles extensores ou simplesmente o cabo de um pincel para criar uma imagem de fato agora vocês vão ver que a superfície está bastante umedecida pelo álcool quando tem muito líquido em cima da matriz a gente não pode imprimir ainda razão pela qual eu vou pegar um pouco de papel toalha e vou tirar o excesso de sorvente da tinta veja que praticamente não sai tinta apenas estou retirando o sorvente dando por satisfatória a matriz veja que as minhas mãos agora estão perfeitamente limpas porque eu utilizei luvas eu vou tirar a luva agora para poder situar a matriz na prensa veja eu empurro a matriz com um palitinho venho aqui com outro uma vez já pronta a matriz eu venho para a prensa confiro que ela não esteja suja para além da área que eu tinha preservado para colocar a matriz e se por acaso estiver eu pingo um pouco de talco e esfrego com a mão para garantir que eu não vou sujar a borda do trabalho a seguir eu vou colocar a matriz no lugar certo com a marcação prévia e pronto agora eu vou pedir ajuda de uma das monitoras da turma para trazer pedaços de papel recortado que vão funcionar como máscaras e interferir nessa gravura imagino que vocês em outros momentos tenham utilizado máscaras por favor Karine situe sobre a superfície da da matriz algumas máscaras de papel que vão criar formas na hora em que elas sejam impressas vai criar uma outra nuance ou seja um lugar vai pegar menos tinta do que em outros e isso vai ajudar a fazer uma impressão só coloco umas poucas só mais uma pronto ligado agora eu vou utilizar uma outra folha de papel mas não levemente umedecida mas bastante umedecida antes de começar a fazer a matriz eu tinha colocado previamente numa vacia com água limpa várias folhas de papel para que elas se umedecessem este processo é diferente a umedecer de leve com a esponja ou seja aqui o papel foi mergulhado na água e vejam que eu deixo ele por uma ponta até que ele consiga parar de pingar água ou seja retirar o excesso total de água e sou então e o venho para a mensa de secagem ou seja um lugar onde há papel jornal e vou colocar o papel entre duas folhas de jornal e vou esfregar com força com minha mão para retirar o excesso de água eu vou fazer isso tantas vezes quanto seja necessário em que ser movimentos enérgicos não pode ser carinhoso a ideia é retirar totalmente a água do papel uma vez feito isto vejam vejam que mais uma vez o papel não apresenta gotículas de água ou seja a ideia é sempre o papel não poder ter manchas de água evidentes ele tem que estar umedecido mas a gente sabe que está umedecido basicamente colocando a folha sobre o dorso da mão e sentindo que ela está fria está certo agora voltamos para a prensa e situamos o papel da forma correta para ser impressa abaixamos os feltros e o papel de proteção e rodamos a prensa para efetuar a impressão após impressão eu vou comparar o que já fizemos anteriormente em termos de impressão para que vocês percebam realmente as diferenças entre um papel umedecido e um papel molhado na hora de imprimir então isto foi o que nós fizemos com o papel seco isto é o que nós fizemos com o papel molhado e acho que resulta evidente que o preto ficou muito mais intenso agora há um pequeno efeito aqui com o álcool que acabou rasgando mais cinteira na gravura mas o que interessa é que o papel umedecido na medida certa ele sempre é superior a impressão a impressão com papel seco agora eu vou retirar um fantasma desta matriz que ainda tem um fantasminha mas gostaria que vocês acompanhem o processo porque a gente vai retirar a máscara mas não vai tentar de novo então por exemplo aqui a gente tem a matriz com tinta só que eu coloquei uma reserva aqui e aqui vai acontecer uma coisa eu tirei a tinta daqui diferente e eu vou colocar isto em outro lugar e eu vou tirar esta outra máscara que criou uma forma dá para ver nitidamente o círculo e vou colocar em outro lugar também vou fazer a mesma coisa com este triângulo a mesma coisa com este elusão e com este círculo uma pinça de filatelista serve perfeitamente para esta finalidade agora eu vou retirar uma outra folha molhada da bacia com água vou enxugar da mesma forma e vou passar mais uma vez pela prensa uma vez já invertidas as áreas das máscaras para criar uma nova imagem a gente utiliza um outro papel previamente umedecido e enxugado para colocar com cuidado sobre a matriz abaixamos o feltro e fazemos a impressão no caso se eu achar ou considerar que a impressão não foi nítida o suficiente eu posso fazer uma coisa que aqui no ateliê de gravura fazemos com uma certa frequência que seria aumentar o nível de pressão da prensa para que essa imagem fique mais nítida eu apenas vou visualizar se realmente está certa ou se a gente precisaria eu acho eu acho que podemos aumentar mais um pouquinho a pressão para conseguir tirar praticamente toda a tinta da matriz quando se trabalha com prensa o importante o importante é calibrar exatamente igual de ambos os lados para que o cilindro da prensa não se danifique ele tem sempre que ficar reto paralelo com a mesa com a cama da prensa por exemplo agora está mais difícil para mim praticamente estou malhando passar a gravura mas eu desta vez eu consegui opa tirar totalmente o papel e o fôlego consegui tirar totalmente vejam bem por exemplo aqui dá para ver a água do papel como ela fica na maculatura da prensa que é o papel que protege o feltro das manchas e ao aumentar a pressão eu consigo ter vou lá com as duas pressões eu consigo ter uma gravura que tem uma sutileza de cinzas por exemplo aqui o interessante seria o contraste entre branco e preto aqui já estamos no reino das nuanças ou seja cinzas mais claras cinzas negras ou seja o que no caso das artes a gente costuma chamar como mistério por exemplo vejam que interessante essa mancha branca que aqui era apenas um triângulo branco acabou virando uma área completamente desenhada com contraste sobre um fundo cinza o que eu queria dizer em geral é que de fato no dia a dia o fantasma ou a segunda impressão que a gente consegue tirar da monotipia mostra-se mais interessante plasticamente do que aquele trabalho original eu gostaria de encorajá-los a não ficar contentes apenas com aquele primeiro original que faz jus ao nome da monotipia mas que façam várias reimpressões para obter resultados mais interessantes do ponto de vista criativo bom com isto terminamos o primeiro bloco da monotipia subtrativa inclusive já fizemos algumas incursões no que seria a monotipia aditiva que é acrescentar outros elementos e com isto terminamos a nossa primeira aula obrigado do ponto de vista